Os meus exames, finalmente eu vim aqui fazer os meus exames, eu falei com vocês que eu tô com aquele probleminha no fígado, a gordura Hi, gordias! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e no vídeo de hoje eu vim fazer finalmente uma coisa que eu já tinha prometido pra vocês fazer há muito tempo, que são os meus exames, finalmente eu vim aqui fazer os meus exames eu falei com vocês que o médico tinha pedido mais exames, lembra que eu falei com vocês que eu tô com aquele probleminha no fígado, a gordura já tô tratando, tomando remédio, inclusive, já estou também indo na academia pra perder essa gordura do fígado então tô tomando vitamina, que também tava faltando vitamina D no meu sistema mas ele pediu uns exames extras, então estou eu aqui, Xeris está me acompanhando Alô, Xeris! Oi! Xeris veio comigo, não quis deixar eu vim sozinha e aí a gente tá entrando aqui num lugar que eu nunca vim fazer esses exames antes eu já tinha ido em outro lugar e nesse aqui eu não tinha vindo ainda mas a gente não sabe se a gente tá no lugar certo, eu acho que a gente tá no lugar errado, eu acho acho que a gente errou o lugar eu não sei se esse resultado, na verdade, Unis, vai sair hoje, eu acredito que não mas vocês vão acompanhar e aí quando eu for levar no médico, vocês também vão acompanhar tudo porque é através dos vlogs que vocês estão acompanhando a minha vida então já aproveita e deixa o seu gostei, se você tá gostando desse conteúdo de vlog vai, 5 segundos, vai, me ajuda, Xeris, vai! 5, 4, 3, 2, 1 deixou o seu gostei, se inscreveu no canal então se inscreve aí no... tudo bom, deixa eu logo ficar aí no chão se inscreve aí no canal aqui no High Gorgeous e também no Analyze Kids que é o meu canal que eu tô cantando, tem vídeo todo sábado lá comigo cantando e também no Pretend Play, tá? porque eu tô amando demais fazer esses vlogs pra vocês então tem vlog agora, vai ter historinhas pra vocês que eu sei que vocês gostam muito e também os vídeos com meu irmão do YouTube então se inscreve aí, deixa o seu gostei e mostra pros amigos tudo que a gente tá rumo a 7 milhões 7 milhões, 7 milhões podia ser meu presente, né? de aniversário 7 milhões 7 milhões aniversário agora em abril ah, é aqui, é aqui mesmo, viu? é aqui mesmo que eu vim, te falei que eu já tinha vindo aqui eu entrei gritando tá bem, Xeris? aí aqui faz o check-in, entendeu? tem que colocar seu nome aqui pronto, eu completei tá falando que é pra eu sentar agora que eles vão me chamar Xeris, então, aqui no cantinho tá todo mundo olhando pra gente é que a gente entrou aqui achando que não ia ter ninguém quem lembra desse lugar aqui? eu já vim nesse lugar aqui fazer isso agora eu vou tirar a sangue eu não vou tirar a sangue eu segura sua mão você segura minha mão, então depois você me dá a balinha eu tô tirando eu trago o seto dos chips eu dou papá papá tá bom papá onde hoje gostou papá é um lugar gostoso, gente papá, a gente vai muito comigo papá, eu vou ganhar papá depois porque toda vez que eu tiro sangue eu quero ganhar um prêmio depois ela quer comer um doce, um chocolate é um prêmio porque eu fui guerreira prêmio, que prêmio eu quero um prêmio vocês quando tiram sangue também não querem um prêmio chegou a minha hora Ana Ana o Enis primeiramente eu queria dizer que a Xeris arrumou meu cabelo e diz ela que eu devo usar o cabelo assim de lado então comenta aí o que vocês acham de eu usar o cabelo assim de lado, né Xeris? ou não eu tô mais bonita diz ela que eu fiquei mais bonita assim mas olha só olha isso daqui toda furada furaram aqui nesse braço furaram aqui na mão Não conseguiram a veia e furaram desse lado duas vezes E aí conseguiram pegar a veia nessa daqui Duas pessoas diferentes E tipo, doeu muito Eu quero bala Eu quero doce Eu quero chips Ai, tô doendo muito Doeu muito na hora, fiquei com vontade de chorar Mas fiquei com vergonha Apertei a mão da Cheris forte Nossa, dói muito Toda vez que eu vou tirar sangue é esse pavor Ninguém nunca acha as minhas veias, elas somem Elas são veias mágicas É porque você fica nervosa, tem que parar com isso Não, é porque eu sou um unicórnio E as minhas veias são mágicas e elas somem Elas somem Sério, mas dói muito Aí eles tem que tirar com essa chama butterfly É uma agulha que chama butterfly Que é uma agulha de borboleta Que é pra tirar sangue de bebê Aí eles tiram o meu sangue com ela Gente Maria, porque é um bebê Vai ficar tudo roxo, vocês vão ver Vai ficar... Ai, eu não gosto de tirar sangue Oi, Nis, a gente tá indo agora Papar em um restaurante brasileiro Porque eu tô com vontade de comer comida brasileira Arroz, feijão, ovo, farofa Cô, talada Então tamo ir no papar no restaurante brasileiro Se tudo der certo Aí eu vou gravando aí pra vocês Vocês vão acompanhando o meu dia E o exame vai ficar pronto no dia seguinte Assim que estiver pronto O exame o médico vai receber Vai me ligar E aí eu vou lá e vou continuar gravando pra vocês Tá bom? Porque vocês vão acompanhar tudo O que tá acontecendo na minha vida Hum, comida brasileira Olha isso Que beija Vinda, vinda, sobremesa É um mousse de papaya Pra comemorar meu aniversário Tava falando parabéns Parabéns pra mim Nessa data querida Com certeza isso aqui vai sair Isso aqui vai sair O meu aniversário vai ter passado Gente, vinda, pra você Com essa data querida Muita felicidade Já fui tu usando o jefe Não para Vamos comer um mousse E aí depois do restaurante Eu fui pra casa Tomei um banho Fiz um monte de trabalho De escritório E aí agora Tchan, 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 tchan Olha onde é que eu tô Estou com a Xeris Porque Xeris veio me acompanhar No estúdio onde eu gravo A minha voz Pro meu canal Ana Liza Kids Então eu vim gravar mais músicas Posso dar spoiler pra eles? Posso dar spoiler? Posso dar isso? Será que vocês vão conseguir tirar a frente? De qual música Que eu vou fazer hoje? Olá Tudo bem, Duga? Olá, é Tudo bom? Então vim gravar a voz E vocês vão acompanhar um pouquinho E depois do exame Olha aqui como ficou a minha mão Roxa Essa e essa Olha isso Os furos ali Ai, ficou muito roxa Ficou muito roxa Vocês viram hoje lá Como eu sofro pra tirar sangue Aqui que eu vou cantar Pra quem já viu o outro vlog Vocês conhecem esse lugar Então, bem aqui Que eu vou cantar Vim acender a luz pra ele Pra gente enxergar ela Aqui ele regula Os áudios Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho pro seu vlog Por favor Então dá um tchauzinho pro seu vlog Tchauzinho pro seu vlog A barata diz que tem sete saia de filó É mentira da barata Ela tem é uma só 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 Vocês estão gostando de acompanhar Vocês estão gostando de acompanhar tudo que tá acontecendo nos vlogs? Comenta aí qual que é o seu vídeo favorito por enquanto Porque eu tô fazendo o vlog Tô fazendo também os vídeos com o meu irmão do YouTube Que vocês gostam muito Que são aquelas historinhas E também tem as historinhas também com o Papatudo E os bichos da Moção dos Sonhos Comenta aí qual que é a sua preferida É o seu vídeo favorito aqui do canal E assim que eu tiver o resultado Pode deixar que eu vou falar com vocês Vou lá no médico Vou gravar tudo certinho, tá? Deixa o seu gostei aí agora Em cinco segundos Vai me ajudar? Cinco Quatro Três Dois Um Deixa o seu gostei Porque a gente tá rumo Sete milhões de inscritos Se inscreve no canal Vamos lá nós aqui No Pretendo Play também Eu amo muito vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Uh Tchau Tchau Tchau